O indicativo de projeto de lei que promove mudança nas cobranças de taxas e aplicação de multas nas inflações ambientais teve pedido de vista na Comissão de Constituição e Justiça. Durante visita ao plenário Valdemar Macedo, o deputado Ziza Carvalho do PROS explicou o projeto de lei que foi apresentado por ele antes de assumir a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Desde 2006 existe um decreto que instituía a cobrança dessas taxas. Ocorre que a doutrina tributária não era unânime em saber se se tratava de tarifa, de preço público ou de tributo, taxa. E se for tributo, o veículo normativo para a instituição não pode ser o decreto, como era até desde 2006. Tem que ser por lei. O que nós fizemos foi apenas trazer a roupagem normativa correta que a Constituição exige para a cobrança e a instituição de tributo, no caso a taxa para o licenciamento ambiental. Ainda no tema meio ambiente, o deputado doutor Hélio Oliveira do PTC ocupou a tribuna e apresentou requerimento solicitando ações para as lagoas do Portinho e Bebedouro no litoral piauiense. A questão da lagoa do Portinho, que tem realmente tido por parte de todos nós e do governo, também uma preocupação muito grande. A Secretaria do Meio Ambiente está finalizando um estudo de viabilidade técnica e conversamos com o secretário Ziza. Ele se mostrou muito otimista para que possamos fazer o bombeamento através de uma adutora da água do rio Arnaíba para a lagoa do Portinho. Do litoral para os cerrados piauienses, o deputado Pablo Santos, do PMDB, reivindicou do governo do estado, por meio de requerimento, a pavimentação de estradas na região da Serra dos Quilombos. Os grandes produtores daquela região têm um sentimento para justamente fazer a ligação entre a BR-135 e as transcerradas, justamente para a gente tentar fazer o escoamento da produção da soja daquela região. E isso, a gente conseguindo fazer retomar essas obras, vai gerar riqueza e a gente vai conseguir escoar toda a produção com mais rapidez. Fernando Monteiro, do PTB, ocupou a tribuna e apresentou voto de louvor pelo dia do soldado e também a Secretaria Estadual de Segurança Pública pela instalação e aperfeiçoamento do sistema de monitoramento eletrônico. É um sistema que dá uma agilidade maior à segurança pública, porque através desse sistema de monitoramento, a autoridade policial estará acompanhando a região no momento que haja a necessidade da intervenção do sistema de segurança do nosso estado e imediatamente é acionado esses policiais que estarão já ali próximo da região e imediatamente serão tomadas as providências. E Júlio Arco Verde, do Partido Progressista, repercutiu mais filiações à legenda partidária. Fizemos a região valenciana, começamos por Aruaz, onde recebemos a adesão de vários suplentes, de candidatos a suplentes de vereadores. Nós já temos uma liderança lá que foi candidato na eleição passada, o Erismar, e a oposição se mostrou unida lá para começar essa caminhada, já pensando na eleição de 2016. Obrigado. 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 Obrigado.